Bom, agora que eu já disse para a polícia que o Muca é perigoso. Agora está tudo tranquilo. O que é de carro? Você é que? O que é de carro? Tudo bem? Com a coincidência eu te encontrei aqui, eu estava passando por aqui agora a pouco. Eu tive que levar meu carro lá no mecânico, mas o que você está passando aqui, Julia? Ai, sabe o que é? Chelsea, é isso. Eu vou te dar todo o seu... Não tem todo o dinheiro que eu te tenho? Sim. Aquele dinheiro para o Muca, para a imprensa... Usar todo o dinheiro para a imprensa. Sério? Ah, estou brincando. Esqueça o pai mesmo. Ah, é. Meu pai é o... Meu pai é o... É o Ronaldo. Ah, não. Ele foi atrapalhar comigo na imprensa Ed. Imprensa Ed? Sim. Imprensa Ed. Tá bom. Imprensa Ed. Estranho. Mas tá bom. Até logo. Tchau. Até logo de cá. Meu Deus, eu quase falei tudo da troca de copo pro meu pai. Ah. 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 Eita. Danilicano. Meu Deus, quem será que é? Ah. Ah. Eita, a imprensa do show lá. Aquele show. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Alô? Alô? Oi, tudo bem? É. Sim. Eu sou eu. Marcos. Não, tá. É, Marcos. Ah. Ah. Que que foi a minha? Eu fui chamada de... Eu fui chamada. Eu fui chamada. Eu fui chamada. Eu fui chamada de novo? Ah. Obrigado. É. Uhul. Agora que eu saí da cadeia, eu acho que eu posso finalmente enfermear a fita normalmente. E isso vai ser muito bom, muito bom. Opa! Obrigado, eu quero, por favor, que você me leve para o campo. Com o outro prazer. Ai, ai. Agora eu acho que eu vou ter que viver minha fita normalmente no campo. Prontinhos. Entendido? É, depois o pacamento já está com você, né? Sozinho. Então eu vou indo. Até o bom dia, moço. Agora sim. Eu acho que eu vou poder viver minha fita normalmente aqui. Peraí, 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 peraí. Eu tô... Meu Deus. Meu Deus. O avião caiu aqui. Eu tô bem. Tá. Agora que eu já que eu tive uma segunda chance, eu vou usar ela para recomeçar. Agora eu vou tentar resolver minha vida já que eu sobrevivi. E eu vou aproveitar que a troca de corpos aconteceu para atrapalhar. Porque agora eu tô com o corpo de uma pessoa inocente, estrapalhadora. Então é isso, mano. Porque... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Onde que eu tava? Olha isso. O avião já teve que ter sido até... Nossa. 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 Foi muitos dias, Sari. Mas finalmente eu estou de volta. E agora... Eu vou voltar depois de tanto tempo para a cidade. Ai. A cidade. Peraí. Aquela imprensa. Nossa. Aquela imprensa. Pelo menos eu não lembro de ter assistido, mas... Nossa. Muita coisa mudou aqui. O tempo que eu estava fora. Eu vou aí nessa imprensa. Imprensa Edge. Hum. Interessante. Ai. Ai. Essa caça que eu comprei. Aqui. Está ótima. Eu montei várias pessoas aqui. Pra comprar essa caça. E... Uou. Agora... Eu vou viver no campo. Ai. Eu estou muito bem. Hum. Alô. O que foi? Ajudante. Hum. Como assim? Tão atrás de mim. Não. Relaxa. Eu vou pegar meu carro. E vou embora. Nada pode me parar. Eu sou um muca. Muca. Nada. Nada. Nem ninguém vai me parar. Nada. Nem ninguém. Nada. Meu carro. Meu carro. Não. Não. Não é possível. Por que que isso vai acontecer com meu carro? Meu. Policial. Chego. O senhor. Está preso. Mãos para o alto. Eu sabia que eu ia te encontrar aqui. Agora. Entra no carro e o senhor está preso. que eu ia me arrumar. Eu vou 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 me arrumar. Eu prometo.